Na boca dessa gente sou falado como delinquente Dizem que não tenho aparência e que não vou sem ninguém Mas está-se bem, cada um tem o que tem E a mim não me convém falar disso porque assim não ando bem E o que tem? Se eu falho, se me enterro num buraco As escolhas são minhas, eu próprio sei por o que passo Deixei-me no meu espaço, não me apetece ter mais um stress Cabeça a ferver, muitas vezes diz aquilo que não lhe apetece Eu próprio não me conheço mais e há momentos que a voz vem ao ouvido e diz Sai, sai dessa vida, tenta encontrar o teu rumo Tens vários caminhos, escolhe um melhor, não sejas burro Procuro o estudo, mas no final sinto que me fiz de surto Porque nada muda aqui e eu não paro de fazer fumo Se a vida só complica agora, imagino daqui uns anos Mesmo que tudo mude, só quero encontrar os meus manos Com saúde e com uma vida feita Mas o cara me é fedido E às vezes dá-te a desfeita que não aceitas Aqui nada é dado e tu fazes a cama em que te deitas Não aceitas? Também não, não adianta pedir perdão em vão Se no final pedes ajuda e ninguém te dá a mão Ilusão Talvez eu próprio já enfrentei isso e tu és o único que não vês Não me perguntes pelos porquês, não me perguntes nada agora Tô um pouco chateado e conversa afiada agora Não me leva a nenhum lado, tô cansado Da boca do povo, seja velho, seja novo Fá um minuto, ó falo pouco 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 Ó falo pouco